Bom, já cumprimentei, acho que a maioria, sejam bem-vindos, bem-vindas a todos. E o que eu vou apresentar aqui são alguns vídeos que eu selecionei na internet porque eu convivi com algumas situações aqui na Chapada Diamantina que eu digo assim, foram situações que me levaram a buscar o entendimento de coisas que, de uma certa forma, no início deixaram a minha mente confusa. Eu vou explicar porquê. Em 1990, eu vim morar na Chapada, aqui no Vale do Capão, e eu moro lá perto do morrão, é bem afastado, não tem ninguém, não tem casa nenhuma. E eu começava a sair, eu saía, eu andava muito sozinho pelas serras, minha companheira trabalhava em Salvador e eu ficava semanas sozinho. Então, as minhas discussões pelas serras, pela Chapada Diamantina, andava muito, às vezes eu ia a cavalo, às vezes eu dormia em toca, dormia em caverna. Então, com isso, eu comecei a sentir muita diferença de vibração, de energia. Desde que eu era criança, certa vez, eu passei por uma situação que eu tentava voltar para o corpo e não conseguia. Eu tentava me acordar e não conseguia, eu estava vendo o meu corpo ali e não conseguia acordar. Eu devia ter, talvez, uns seis, uns sete anos, mas minha mãe não conseguia me explicar o que era que estava acontecendo. Então, desde essa época eu comecei a entender que existia um outro mundo, que existia um mundo paralelo, um mundo físico. Então, eu despertei a minha curiosidade para entender um pouco esse mundo espiritual. E depois, eu pesquisando e tudo, estudando, eu descobri que a minha dificuldade de voltar ao corpo era porque o meu duplo etérico estava afastado. O que acontece? Você tem o corpo físico, o duplo etérico, não é? O meu corpo etérico e o corpo astral, o que é espírita, já é nome de perispírico. O meu corpo é um pouco mais próximo, em dimensão. Eu comecei a entender um pouco isso. E, às vezes, também eu vi alguns espíritos em minha casa e minha mãe, ela dizia que era coisa de minha cabeça. Eu me mandava para o padre e o padre me mandava rezar, 20 Pai Nosso, 20 Maria e eu continuava ouvindo espírito. E eu não entendia o que era que estava acontecendo. Eu era criança, então eu ficava, eu tinha, assim, uma vida confusa. Eu tive muita dificuldade com isso. Muita dificuldade mesmo. Muita dificuldade. Estou falando isso para vocês com toda a sinceridade do meu coração, até entender e aceitar, me aceitar. Aceitar esse tipo de situação. Então, houve uma palestra na cidade em que eu morava, com um médico. E a professora falou, olha, vocês vão perguntar tudo o que vocês quiserem ao meu corpo. E meus colegas perguntavam sobre o funcionamento do corpo, o funcionamento do cérebro, o funcionamento dos músculos, do sangue e tudo mais. E eu cheguei na palestra e cantei. Doutor, eu vejo pessoas passando em minha casa. O que é isso? Ele, ah, esse é o subconsciente. Fiquei parado assim olhando. Como assim o subconsciente? Ele, ah, é o subconsciente trabalhando. Então, para mim, naquele dia, a palestra daquele médico tinha acabado. Eu vou falar, assim, uma coisa aqui para vocês, com toda humildade. Todos nós que somos médios, temos uma dívida imensa com esse mundo, com esse planeta. Os médios deveriam ser mais simples, ser menos arrogantes. Todos nós deveriam trabalhar mais, agir mais, porque nós temos uma dívida muito grande com esse mundo. Eu falo isso porque eu vou falar de algumas situações aqui. Nós iríamos começar com o vídeo, mas começou de uma outra maneira. Eu acho que a coisa tinha que ser realmente dessa forma. Depois eu passo os vídeos para vocês, depois que eu falar o que tem para dizer, eu vou passar alguns vídeos para que vocês possam entender um pouco mais de onde eu quero chegar. Eu vi alguns seres seguindo pessoas. Aqui é a chapada, alguns seres de forma reptiliana. Eu entrei em uma serra, eu vi reptilianos e greys. E aí eu comecei a pesquisar, mas o que é isso? Por que essas criaturas estão aqui? Eu comecei a pesquisar e comecei a buscar na internet. Tentei comprar o livro de David Icke, né? Não consegui porque era muito caro, eu estava sem dinheiro. E aí eu consegui, minha mentora espiritual me levou para uma livraria em Salvador, que tinha um livro que fala dos dragões. É um livro que foi adaptado por um médico, Wanderlei, pelo Espírito Maria Modesto, que ele caiu assim para mim como uma ficha, né? Caiu como uma ficha porque eu pude entender e... Entendi também por que que David Icke e Alex Fulier, eles falam tanto que a maldade do mundo está vinculada a esses seres. Para falar deles, eu vou falar de mim também. Eu, de uma certa forma, eu também já converi com eles. O que acontece é que a Terra, o mundo que nós vivemos, ele foi colonizado por vários grupos extraterrestres. Não foi um só. Seres que vieram de várias estrelas, de vários sistemas. Por isso que existem diversidades de raças entre nós. Esses seres, eles entraram aqui com a permissão do Cristo, que é o Regente. Então, para falar em Cristo, eu vou só tocar em um ponto. Imaginem vocês que uma casa não se constrói sozinha. Precisa de mão de obra, precisa de material, precisa de cimento, precisa de areia. Então, existia uma nebulosa poeira cósmica, como queiram chamar, em volta do Sol. Esta poeira cósmica, ela foi manipulada para dar origem à Terra. Eu acredito que se achar que esta poeira cósmica, ela é manipulada só, sem uma inteligência superior por fora, é pura ingenuidade. Os nomes mais inteligentes do mundo acreditavam em Deus. Eu gostaria de falar aqui de Jesus, Cristo, Buda, Tau-de-sé, Confúcio, Rama, Krishna, Albert Einstein. Ele tem uma frase dele, que eu não sei repetir exatamente como foi que ele disse essa frase, Mas, ele citou que é difícil imaginar o universo sem que haja uma força por trás disso tudo. Então, quando esses extraterrestres chegaram aqui, houve sim uma sintonia, já haviam os espíritos na Terra, já em condições de evoluírem para uma raça superior. que a nossa evolução, ela começa desde o mineral, a pássaro vegetal, animal, até chegar à fase humana. Então, houve essa colonização, e daí, vários, vários povos foram se envolvidos. E, dentre essa colonização, eu falo colonização com naves, naves extraterrestres, com seres, com seres que vieram em corpo físico, em corpo material, em nave material. Aconteceram também as deportações. O que é que acontece? Esses seres, quando eles vieram, o que foi que os portugueses fizeram quando vieram para o Brasil? Eles, para colonizar o Brasil, eles trouxeram aqueles mais complicados, os que tinham problemas com a justiça, os que tinham casos de incidência com crime e tudo. Esses seres que colonizaram a Terra, eles também trouxeram um mundo que estavam precisando, então, reiniciar um processo evolutivo em corpos mais primitivos. O que aconteceu com aqui? Esses deportados, eles começaram a encarnar, ajudaram muito a humanidade. O corpo foi se erguendo, foram se desenvolvendo com tecnologia extraterrestre, com outros no mundo astral, que é sempre quando eles vêm, eles vêm também com, acompanhados também com os que vivem também no mundo astral, no mundo extrafírico, houve todo, todo um preparo para que essas almas deportadas, elas pudessem reiniciar um novo processo evolutivo. Só que neste período, este período, que foi mais ou menos antes da civilização Atlântida desenvolver todo o seu potencial tecnológico e tudo, eles se revoltaram porque acharam que não estavam tendo privilégios. esses que se revoltaram, eles se sentiam répteis. Eles se recusaram a ser com os humanos. Eles se sentiam répteis. Então, como eles se sentiam répteis, eles decidiram, então, que eles seriam os dragões. Os dragões teriam asas e o poder do fogo. Então, no mundo extrafísico, no mundo astral, que é a dimensão mais próxima da nossa, nós vivemos em várias dimensões, mas o ser humano, ele está exatamente mais conectado com as duas dimensões, que é a astral e a física. Então, as formas se moldam. eu posso tomar uma outra forma. Um espírito velho, dentre esses espíritos que vieram para cá, muitos vieram de mundo que não existem mais. Então, eu falo muitos de nós. É que algo aconteceu que nós perdemos essa referência. Muitos vieram de mundo que não existem mais. Muitos de nós. eu falo. Esses deportados, eles, então, criaram toda essa estrutura do mal contra a evolução, contra o Cristo, porque eles queriam privilégio e não tinham. O privilégio, gente, é o que acontece atualmente na Terra. Uns tem muito, outros tem pouco. é o domínio. O privilégio do domínio. É o domínio pelo poder, é o domínio pelo hipnotismo, o domínio pela mente, o domínio pela força, pelo imperialismo. São esses dois privilégios. Então, eles queriam o privilégio que não tiveram. Eles foram transmutando a forma física deles e foram materializando essa forma reptiliana de dragões. E dentro desse grupo, muitos de nós já passamos por ele. Já subimos, já recebemos posições de comando. Todos nós temos em nossos arquivos genéticos. Isso é comprovado cientificamente. DNA reptiliano. Tem uma parte do nosso cérebro que chama cérebro reptiliano. Por quê? Muitos dos reptilianos encarnaram depois dessa revolta. Conseguiram encarnar. Eu vou citar só um exemplo quando houve uma movimentação muito afborte de seres esterregos na Terra quando Jesus resolveu encarnar o Cristo resolveu vir a Terra numa movimentação muito intensa. Então desceu uma região de seres de alta e desestruturaram uma cidade que se chamava a Cruzada. Daí ela fica próxima ali no Oriente Médio. Eles estavam preparando tudo para desestruturar a chegada do Cristo e atrapalhar tudo. Então, esses seres foram colocados em uma região do Estral próximo à linha do Equador mais próximo do Sol para que a energia do Sol pudesse deletar os pensamentos negativos na mente deles. Então, foi criado um campo de força ao redor depois de mil anos. Isso é capítulo 20 Apocalipse. e desceu os anjos desceram do céu e prenderam a serpente que era o Satanás. Vocês podem procurar que vocês vão ver isso aí. É esse fato aí. Então, quando eu passo esse tempo de mil anos essas carreiras foram enfraquecidas quando eles passavam por essa barreira eles ficavam tontos e aí a escritura da superior aproveitava para reencarnar esse ser. Então, existe hoje um programa extraterrestre ao redor da Terra que é um programa que utiliza muito médios que tem uma quantidade boa de ectoplagem para mudar essa característica para voltar à forma original humana. Então, uma das coisas que me despertou muito a curiosidade foi que no ano de 2012 nós fizemos um trabalho de cura durante o ano todo com alguns grupos e algumas pessoas que iam para serem tratadas teve uma pessoa particular que nesse dia foram quatro médiuns que estavam no trabalho e eu pedi aos quatro médiuns que olhassem por parte daquela pessoa imediatamente quando terminou o trabalho todos falaram a mesma coisa elas tinham escamas encarnações recentes de seres que viveram nessas zonas nessas zonas do lar de estado inferior elas travem esses resquícios por isso que existe a corretria trabalho de cura fora do corpo por isso que existe o trabalho de doação por isso tudo essa questão deles estarem aqui não é tão relevante quanto o fato de que vocês devem ter escutado isso está na internet óbvni chacalha diamantina ufo chacalha diamantina óbvnis atacam moradores na chacalha diamantina tem tudo isso aqui eu posso estar passando para vocês eu recebi uma informação de que havia um contato de chacalha diamantina esse contato foi noventa e quatro isso foi mais ou menos de noventa e três e eu fui avisado que tomasse muito cuidado que me preparasse que não me envolvesse com essas criaturas então me apareceu uma criatura com pouco mais de dois metros essa criatura apareceu e simplesmente ele me disse que estava em sã que eram eles que estavam fazendo aquelas aparições do Mucugeiro que eram eles que estavam aqui e que estavam em missão com a Astaxerã com o comandante Astaxerã depois eu vou falar um pouco sobre a Astaxerã que estavam em missão e que eles vieram aqui para salvar a terra eu na minha ingenuidade eu fiquei muito entusiasmado disse caramba eu tenho contato continuamente com alguém que vê salvar a terra que bom nessa época eu era ambientalista eu tive problemas sérios daqui porque eu me envolvi muito forte com o movimento a minha mentalista muito eu tive problemas sérios eu tive que me afastar e tudo aí eu fiquei e disse poxa que legal que bom né eles vieram salvar a terra da humanidade então na minha ingenuidade eu acreditei e aí depois em um trabalho que eu fui fazer alguém chegou para mim falar assim mas Paulo o que que ele falou eu não lhe disse que tomasse cuidado que não fosse como uma criança que buscasse o doce da primeira vez então nesse dia eu recebi muitas informações sobre esses seres eles eu não vou passar por eles aqui mas o que eu posso adiantar é que eles eles destruíram o mundo deles eles simplesmente destruíram o mundo deles acabaram sugaram tudo acabaram com tudo sugaram tanto que o planeta se afastou da estrela se afastou e congelou e eles instalaram três bases aqui na terra o que eu vou falar para vocês eu não tenho como provar o que eu estou falando vejam bem eu também não quero provar nada a ninguém mas eu tenho aqui bíblias de colares em 1977 ataques foram mais de mil ataques registrados no posto de saúde isso gente é documento documento liberado pelo ministério da defesa do brasil 4 mil isso ilha de colares 4.500 páginas de documentos com foto a maior parte dos arquivos eles não liberaram mas esses documentos deixam bem claro inclusive entrevista com o capitão com o comandante com o e o viranger de holanda se não me engano que foi quem chefiou a operação a comunidade ficou tão apavorada que que chamaram o prefeito e pediram que o prefeito tomasse uma atitude e o prefeito foi até o comando da aeronáutica e pediu que a aeronáutica interferisse e lá os militares foram pra lá e se sentiram impotentes não fizeram nada quando eles fizeram o primeiro contato quando o C saiu da nave fez o contato que o comandante da operação falou o comandante dele o que tinha acontecido a operação foi abortada segundo alguns especialistas foi porque naquela época da ditadura os americanos tinham muita muita influência aqui no Brasil tomaram conta da operação isso eu acho que foi gravíssimo não tinha nada contra os americanos pelo contrário são meus irmãos mas o governo americano nem falaram o que já fizeram aí no mundo domínio e é problema o que aconteceu isso foi em 1977 1994 o gesto a pada diamantina foi o palco das atenções rede globo ufólogos do Brasil inteiro do mundo inteiro naves se teleportando hologramas como meu amigo aqui hologramas muitos hologramas eles usavam aqueles hologramas primeiro eles nós vivemos em dois mundos mundo extra físico e mundo físico os que estão no corpo físico se alimentam de sangue estão se alimentando de sangue os que estão no mundo astral eles precisam muito de energia por quê? porque eles são dissidentes eles pularam uma etapa evolutiva eles não quiseram viver em corpos humanos então eles aderiram a uma forma de sociedade onde o pensamento o pensamento coletivo era o que predominava eles com mutações genéticas perderam o chakra emocional eles não têm emoção eu pude comprovar eu pude comprovar muito bem isso uma vez que terminou um dos trabalhos que nós fazíamos lá no sítio e já era noite eu voltei para o lugar um lugar fechado de árvores e estava um grupo deles sentados assim e eu parei e eu disse assim meu Deus o que é que esses caras estão aqui? eles me saudaram me cumprimentaram eu desisti de entrar na frequência deles porque é muito dissonante existe é como duas notas que não batem em uma orquestra é muito complicado isso e as vezes que eu tentei eu fui sugado então eu me fechei me mandei deixei eles lá e depois uma amiga uma pessoa muito querida aqui do Carpão que está até viajando agora ela estava lá e eu chamei ela para fazer contato com eles ele disse assim vamos fazer eu preciso de alguém eu preciso de ajuda e nesse contato eles falaram para mim eu achei até um gesto de humildade porque eles veem nós humanos como animais então até um gesto de humildade deles falaram que eles estavam aprendendo tentando aprender o que era amor que eles não sabiam justamente que eles não tinham esse lado emocional então o que aconteceu em Mucuge em 1994 eles projetavam aquelas luzes hologramas quando as pessoas se emocionavam e sugavam naqueles pessoas gente aconteceram mortes teve um rapaz de Mucuge que desencarnou lá um bancário e outras pessoas aqui na Chapada de Mucuge também desencarnaram por conta disso desses contatos com eles isso não foi divulgado pela Rede Globo isso não foi divulgado então isso foi em 1994 olhem bem que na ilha de Colares em 77 foram mil registros de pessoas que tiveram sangue retirado então quando eu falo mil registros será que dá pra tirar meio litro de cada pessoa se a pessoa desencarnar dá? dá? meio litro de cada pessoa? dá muito bom quanto é que dá meio litro? de mil eu falo de mil registros fora da ilha metade da população da ilha foi embora esse é um fato sem contar também que o medo é um grande justamente é a nossa pior o medo eles estão aí nos meios de comunicação no vaso no meio de comunicação tem filtrados é o sci-fi mesmo diz assim a sua dose de medo sem mandar sempre tem um filme de terror não dá sky toda semana tem um filme de terror ele diz assim a sua dose de medo sem mandar sem mandar brincadeira mesmo o Hollywood está totalmente vendido é então em 2008 houve uma nova investida deles vejam bem no Peru eu tenho aqui o vidro gravado está aqui o comandante da força aérea pelo ano dando um depoimento o que aconteceu? eles começavam a atacar as pessoas primeiro é aquela luz que vem aquela luz ela projeta um raio ela fura aquele raio fura a pessoa tira sangue tira energia a pessoa cai passa diretamente de um a dois dias fraco e não consegue nem levantar nem fazer nada quando? o governo o paciente com? a pessoa consciente 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 isso é um sonário de física não é pra dizer que eles estão no astral não eles estão sim mas esses casos foi caso isso tem a ferida no lugar fica ferida eu tenho eu estou passando no paciente o caso do chupacabra teve alguma coisa aquilo ali é uma anomalia criada também não é? o chupacabra é o chupacabra ali eu tenho informações que ali era um animal mais evoluído que eles estavam usando uma oportunidade a gente pode a gente pode comentar sobre isso mas o que aconteceu lá no Peru foi que quando as jornalistas foram os militares pra lá eles simplesmente pararam eles não sugaram ninguém os militares atiraram gente na sua na sua santa ingenuidade eles atiraram atiraram por sorte não foram candidatos atiraram sim atiraram daqui gravado vocês podem comprovar isso depois então em colares eles não atacaram os militares não atacaram a médica do posto de saúde que ela também ela deu uma entrevista ela presenciou todos os fatos eles não atacaram a médica então só pra concluir essa fase eu vou agora citar pra vocês o fato mais recente pra quem acha que não é nada demais não tem nada a ver as pessoas estão sempre apavoradas com o que eu estou falando 2013 Ceará agora eles estão aqui no Ceará isso está aqui também foi um documentário feito pela Band pela Band um excelente documentário por sinal 2013 eles no Ceará a cidade eu não estou lembrando agora não me lembro exatamente agora mas até que a gente pode fazer vocês podem ver eles estão agora no Ceará olha na verdade um dos motivos que eu convoquei essa reunião aqui é porque vocês vão poder comprovar isso algum dia nem que seja daqui a cinco anos ou cinquenta anos o que sai até a permanência essas criaturas tem uma base aqui nessa quadra de Martins acredite quem quiser tem uma aparência muito forte eles estão aparecendo ao norte ali perto de Saúd de Jacobina campo formoso tem como três meses que resistaram muitas análises nessa parte da chapada perto de Jacobina é Jacobina Jacobina Saúde ali de Chapada mas você sabe o aspecto dessa análise? é muito pelas imagens que pareciam muito alunar anonates são cumpridas são cumpridas e tinha outras como mais ovais na terapia um oval e o cumprido tipo um cone são escuro o cone geralmente anonate dos grays eu não sei se escuro e tem linhas assim esses que estão aqui na chapada esses grupos são redondos com um assim no meio girando circulando você viu aqui? são eles a base deles são vejam bem o que eu vou falar agora como é que é? não é verdade? só um minutinho uma coisa muito importante que eu acho na minha opinião não sei qual livro do que fala essa frase que é muito importante não procure o seu guru nessa região então o que a gente tem consciência de uma coisa a gente só encontra dentro da gente fora tudo que está aí é ilusão é ilusão é justamente o ponto o ponto onde eu quero chegar exige realmente seres de alta hierarquia espiritual que estão aqui nesse momento na terra em naves naves super avançadas de alta tecnologia que chegaram aqui a pedido do Cristo nós tivemos recentemente um fato que foi que veio um oficial um oficial do exército americano dá depoimento no congresso de ecologia isso eu vi na internet que ele afirma que viu naves desativando as gírias nucleares nos Estados Unidos só gente que nós não podemos ficar esperando que os extraterrestres venham sobre essa missão é nossa essa missão é nossa é minha é de cada um de nós nós temos que ter consciência disso é isso que o mundo precisa entender eles podem sim nos ajudar mas somos nós que estamos aqui passando para eles essa missão nós vamos estar assinando o nosso atestado de incompetência mas o que significa salvar a terra nós temos que salvar a terra o que significa salvar a terra o que significa salvar a terra mudar nós temos que mudar o nosso conceito mudar a nossa vibração deixar a dualidade inclusive a religião é um grande pecílio porque ela ela em vez de trazer você para dentro ela volta você para fora porque eu vou citar alguns casos assim eles influenciam muito na nossa vida muito 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 não só os greys como os dragões que estão no mundo astral eles tem alta tecnologia para colocar implantes para soltar vírus vejo vejo pessoas boas sendo influenciadas por eles eles soltam vírus assim eles eles criaram sete sete doenças não sete sete elementais que provocam doenças simplesmente eles criam essas formas de pensamento implantam nas pessoas e vão se transformando em bacilos em vírus em bactérias que se transformam em doenças e a ciência humana não consegue detectar eles são muitos astutos muito 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 astutos mesmo eles manipulam muito manipulam demais eu vou passar alguns vídeos e depois eu peço só desculpa a vocês que o evento não está sendo cobrado nós não conseguimos um projetor não conseguimos um telão mas temos a boa vontade de estarmos aqui quando a gente se propõe a fazer um trabalho desse na verdade a gente gasta gasta e o retorno da gente é a satisfação é a é o sentimento de dever cumprido de esclarecer porque eu acredito que a verdade que vem de fora não assusta não medronta a verdade que é medronta é que está dentro de cada um de nós essa é a verdade que assusta e que nós não conseguimos ver um dos fatos é o homem o homem cria cria formas para poder se livrar do seu erro cria demônios para poder se livrar do erro ah foi o demônio mas se o demônio influenciou aquele homem é porque ele tinha alguma abertura então se esses seres estão aqui tirando o sangue das pessoas se alimentando de sangue chupando energia é porque existe uma abertura nossa nós precisamos parar de comer carne urgente eu falo isso para vocês eu fico indignado quando eu vejo líderes religiosos na televisão afirmarem que não tem problema nenhum comer carne então não tem problema nenhum o sofrimento do animal as condições que eles são levados para o matador para serem sacrificados não tem problema nenhum gente enfiar uma faca no pescoço de um boi cortar o pescoço nada que nada deixa a bicha lá sofrimento é dela é problema dela então a humanidade ela sim vamos nos preocupar com nós seres humanos vamos ter amor com nós vamos ter cuidado e amor com os seres inferiores com nossos irmãos inferiores nós não temos e nem são inferiores e nem são tão inferiores assim são basicamente bem próximos olhem onde eu quero chegar como é que nós vamos reivindicar apoio se tem uma federação galáctica ao redor da terra nós temos um Cristo vocês não falam qual é a noção da responsabilidade que esse Cristo tem que existem tantos mundos revoluídos aí que seres vivem em harmonia e aqui a terra está cheia de loucura cheia de seres altamente desequilibrados esse Cristo que foi crucificado ele é muito respeitado muito vocês não tem noção é pena que as religiões deram para o mundo as religiões é um outro fato que a gente não vai entrar agora no assunto mas se nós precisarmos no dia nos reunir nós seres humanos para pedir uma providência para que esses seres ou eles mudem a postura ou saiam daqui nós vamos ter também que fazer para merecer uma vez eu fui meditar e fui fazer uma oração eu fui pedir a Deus mais luz mais entendimento pedi um pouco mais de discernimento mais energia para poder trabalhar minha cachorra veio até mim me pedindo carinho aí eu parei e me perguntei eu estou aqui pedindo será que eu estou retribuindo isso esse carinho será que eu estou dando um sorriso para alguém que está ao meu redor será que eu estou retribuindo essa luz que eu estou recebendo e que eu estou pedindo mais aí eu comecei a repetir gente foi um animal um cão um cão que me deu a lição e a nossa vida é assim então quando eu vi esses seres lá em posição de círculo eu vi que mesmo com toda a arrogância deles com a superioridade que eles acham que tem em relação a nós eu vi que senti uma abertura de entendimento eu vou eu vou passar os vídeos vocês querem ver? quer? sim antes dos vídeos eu queria falar um relato quando eu era criança em 92 para 93 ao norte da Chapada eu tive esses relatos agora eu nasci ali próximo a noite às 7 da noite teve tipo nave sobrevoando a minha casa com luzes a gente era pequeno falava que era avião ó avião avião meu pai calado e nisso a gente foi dormir nessa onda de avião e ele levantou para realmente de algumas vagas tinha 4 vagas alebrutadas duras e em volta o capio estava até chuvoso na época estava sem sangue as vagas? tipo estavam duras mas ninguém dava para ver se estavam com sangue mas estavam mortas estavam mortas estavam sem sangue estavam sem sangue e nisso o capio estava verde e estava queimado no círculo as vagas não tinham queimadura mas estavam mortas e nisso passou em 2010 para 2011 eu estava morando na USP no bloco Z uma moradia reformada da USP conheci uma menina de DF do México e o pai dela tomou uma fazenda de 60 a 70 quilômetros de DF ao norte e aconteceu na mesma data o mesmo ano no episódio do mesmo fato com 30 vagas e a família dela entrou em desespero e foi na mesma época foi realmente em 1993 quase na mesma noite e foi muito forte isso a manhã e poucas pessoas sabem disso e segundo elas já tem outros amigos que aconteceram isso nas fazendas assim com gado e ovelhas e aí a menina que a gente o